A Madonna é parada no jardim, não resisti Me perguntar que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Agora eu entendi Amar cabe em português Eu não sei o que você é, isso é pensar Não só eu sei o que você é, isso é pensar Eu não sei o que você é, mas eu senti o meu novo formigamar Eu não sei o que você é, mas eu senti o meu novo formigamar Perguntei para o meu pai O que ela me disse Por quê? Ela disse, meu rapaz Só eu sei, não te sei, não te sei Só eu sei, não te sei, não te sei Eu pequeno, porque você amade De afastar-me, eu pequeno é Porque você amade De afastar-me, eu pequeno1 Eu pequeno, eu pequeno o dinheiro Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.